Quem tem que passar pelo Paço Municipal no começo da manhã ou no fim da tarde sabe o sufoco que é. A Prefeitura está fazendo intervenções para melhorar o trânsito por lá. Uma das principais mudanças está nesse cruzamento. Quem vem do Paço Municipal não pode mais virar à esquerda para acessar o estádio Serra Dourada. Eu não tenho costume de passar, eu fiquei, foi perdido. Eu queria sair por lá e me atrapalhei todo, porque eu não tenho costume de passar e nem sabia dessa obra. Os motoristas que circulam por aqui sabem o quanto o fluxo nesse trecho é intenso, principalmente em horário de pico. O fluxo aqui é muito intenso pela manhã, principalmente manhã e de tardezinha. Agora é preciso passar pelas imediações da Assembleia Legislativa para ter acesso à Avenida Olinda e só então conseguir chegar à região central. O aumento no percurso foi de aproximadamente 200 metros. Para compensar, o tempo do semáforo foi reduzido. O secretário executivo da SMT explicou que esse era um problema antigo e com essas pequenas intervenções já foi possível perceber uma melhoria no trânsito. Ganhamos a questão do tempo semafórico, o qual promovemos maior fluidez, promovemos segurança e quebra de velocidade. Próximo ao Paço Municipal, as obras de revitalização continuam. E nos cruzamentos, a Secretaria Municipal de Trânsito tem feito um trabalho educativo com os motoristas, orientando sobre o novo sentido da via. Você chega aqui, onde você podia virar, você não pode, tem que ir reto, está complicado, está fácil não. A fiscalização de imprudências será feita a partir da semana que vem. E é bom ficar atento. Outras mudanças também estão previstas para as ruas do Parque Los Andes. Nós estamos promovendo aqui, dentro do setor Água Branca e Jardim Novo Mundo, várias interferências com relação à rua, que era sentido duplo. Ela vai passar a ser sentido único, justamente porque aqui nós temos um aglomerado muito grande de órgãos públicos, igual Tribunal de Justiça, Ministério Público. Temos complexo comercial, que é o Los Andes, o qual traz um número de veículos muito grande. Jardim Novo Mundo